Heróis, insuportáveis, sei lá que parte que é. Bom, o primeiro é o Glu, velho. E cara, tá muito claro porque ele é insuportável. O cara é uma moeba que não sai do seu pé. Te dá slow, fora que o Uta recupera mil por cento de HP e ainda reseta a ult quando mata um amiguinho. Então, mais que isso, ele tá, nossa, full insuportável. Bane isso, pelo amor de Deus. É, tá bom. O segundo é o Clintola. O cara é simples, velho. O cara fica dando tecão em você de longe. Num range que você nem consegue ver ele. Mano, é absurdo de roubar. O cara não precisa nem acertar skill. E você toma o tecão. Fora o dashzinho dele que te prende, né, cara? É prende tecão, prende tecão. Insuportável. E por último é o Win. Sim, cara, o Win pra mim é insuportável. Eu amo boneco, mas contra, não. Claro, se o cara jogar bem, né? Mas tipo, te tirar das TF, te pegar com pouco HP, te dar dois stuns e você ficar parado só aceitando. Isso pra mim é muito insuportável. Muito like pra parte 2. Fézinha.